Eu gosto da Timers por causa do método de aprendizado deles, é muito bom. A Timers tem atendido minhas expectativas, principalmente na velocidade de aprendizado. Aprendi muito mais rápido do que no método convencional. Eu recomendaria a Timers pelo método de aprendizado, se muito pela rapidez, por causa que a gente tem contado diariamente com o inglês.